Olá, quarta-feira, 26 de junho, de muito frio em todo o estado, a estação está entrando no ar com muita arte e informação. A gente hoje vai falar da programação especial da Cinemateca Capitólio, que começa amanhã. Pois é, e também vamos mostrar uma reportagem sobre o Centro Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre, onde fica o Teatro Renascença. É mais um espaço atingido pela enchente que vai precisar de reforma. Tem também música, quem está aqui no estúdio para fazer o som para a gente é a Jessie Jazz. E começamos o programa falando de cinema, pois a Cinemateca Capitólio está com uma programação especial a partir de amanhã. Tem curtas de ficção científica feitos aqui no estado e uma sessão especial de Um Homem Tem de Ser Morto, filme gaúcho que participou do Festival de Gramado de 1974. Mas quem está aqui para nos dar os detalhes é o Marcos Melo, que é assessor da Cinemateca Capitólio. Marcos, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre um prazer vir aqui divulgar a programação da Cinemateca Capitólio. Uma programação muito diversa, não é? Uma oportunidade para o público conhecer essas produções feitas aqui no estado e chamar a atenção em especial a esse gênero, não é? Ficção científica. Conta para a gente que filmes são esses. Na verdade, a Cinemateca Capitólio é um espaço que desde a sua criação em 2015 sempre deu espaço para o cinema feito aqui no estado, para o cinema gaúcho, porque é um espaço de preservação e difusão do cinema gaúcho. Então a gente procura criar amostras, o nosso programador, o Leonardo Bonfim, que pense essas amostras, que na verdade são um pretexto para exibir filmes que a gente gosta e que acho que o público tem que conhecer, fazer esse filme circular. Então se escolheu dois longas metragens, um do Godard, o Jean-Luc Godard, diretor francês, que é o Rei Lear, que é uma versão muito louca do Rei Lear, que se passa num mundo pós-apocalíptico, pós-acidente de Chernobyl, um filme de 87, que tem um elenco também, que o Woody Allen é ator, o próprio Godard é ator, a Molly Ringwald, que era a famosa garota de Rosa Choque, então é um elenco super criativo também, que conta essa história futurista do Rei Lear, que é um dos grandes textos do William Shakespeare. Junto com esse filme a gente está passando um curta gaúcho, que é o filme da Marcela Bordin, A Princesa Morta do Jacqui, que é um curta feito aqui, que também se passa num universo de difícil identificação, um universo mesmo da ficção científica, a gente está vendo algumas imagens aí. A Marcela é uma jovem diretora muito criativa, muito original. Aí a gente está com uma cena de um outro filme, que é o Enigma do Poder, que é outro filme que a gente está passando longo, é do Abel Ferrara, que também se passa num futuro, e está sendo exibido junto com uma animação magnética, que é um filme de animação do Marco Arruda, que é um novíssimo talento da animação aqui do Rio Grande do Sul. Ele trabalha com o Ato Guerra, no sul do Ato Guerra, e é um filme que, de 2020, ele foi meio prejudicado, porque coincidiu o lançamento dele com a pandemia, as salas estavam fechadas, os filmes circulavam muito pouco. Então a gente está resgatando esses filmes e colocando esses dois títulos para conversar com duas produções dos anos 80. O filme do Abel Ferrara, Enigma do Poder, é de 89, e o do Godard, é de 87. Então isso faz com que o espectador mesmo, o nosso público, tenha uma outra visão desses filmes, ao vê-los fazendo dobradinha com filmes de outras nacionalidades, de outras épocas. Isso é o bacana da programação. E outra atividade importante, que está superespecial, é justamente a transmissão, o pessoal vai poder acompanhar ali, Um Homem Tende Ser Morto, como a Lívia falou ali no início da nossa conversa, esse filme que é super simbólico, e que o diretor também vai estar participando, e também tem uma trajetória bem importante aqui, para a gente também. Exatamente. Essa é uma sessão imperdível, domingo, às 18 horas, O Homem Tende Ser Morto, é um filme de 74, feito aqui no Rio Grande do Sul, é um drama político. Foi o primeiro filme gaúcho a concorrer a melhor filme no Festival de Gramado, em 74, e há muito tempo ele não é exibido. Na época, quando ele foi exibido em Gramado, ele logo teve problemas com a censura, era o auge da ditadura, era um filme de tema político, só foi extrair em 81, ali quando começa, um processo de abertura. Mas aqui ele não é exibido há muito tempo, e vai ser uma oportunidade única, também porque o diretor vai estar presente, vai falar sobre a produção, sobre todas as dificuldades que ele teve. Então, é mais um exemplo de como a Cinemateca dá espaço para as produções feitas aqui no Rio Grande do Sul. Sem falar que o restante da programação, a nossa política de programação, cada horário é um filme diferente. Então, além dessa mostra de ficção científica, além dessa sessão especial do O Homem Tende Ser Morto, a gente está exibindo um ciclo de filmes da Catherine Deneuve, filmes que ela fez com o diretor Jacques Demi, filmes musicais incríveis, Pele de Asno, Duas Garotas Românticas, e Os Guarda-Chuvas do Amor. E também a versão restaurada do filme A Hora da Estrela, que é um clássico de cinema brasileiro de 1985, um filme premiado em Berlim, deu o Prêmio de Melhor Atriz em Berlim para a Marcella Cartacho, e que foi restaurado recentemente, está linda a cópia. Então, a Cinemateca é um espaço também de difusão dos clássicos do cinema, seja filmes brasileiros, seja filmes internacionais. Então, todos esses filmes estão em cartaz ao longo da próxima semana. É muito importante dizer que hoje a Cinemateca, no pós-enchente de maio, é a única sala do circuito alternativo que está funcionando, porque as salas da Casa de Cultura Amário Quintana ainda estão fechadas, infelizmente. O Cine Bancários ainda está fechado, então, a gente está garantindo espaço para esse cinema mais alternativo, mais cultural. Importante. E, além de todos esses que você citou, a Cinemateca também sempre tem a Sessão Vagalume, não é? Exatamente. A Sessão Vagalume acontece no primeiro sábado, primeiro final de semana do mês, e agora, na semana que vem, no primeiro final de semana de julho, a gente vai estar exibindo A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é a versão mais recente do Tim Burton. É mais recente, mas tem quase 20 anos já. E a gente já exibiu na Vagalume a primeira Fantástica Fábrica de Chocolate, lá dos anos 70, que é um clássico da infância de todo mundo. E agora a gente vai exibir essa versão do Tim Burton com o Johnny Depp, e que é super delirante, como costumam ser os filmes do Tim Burton. Que bacana. Marcos Mello, uma alegria te receber, sempre bom, porque a gente tem essa ampla programação e é um importantíssimo que a gente divulgue, ainda mais como tu disseste, hoje é o único espaço de cinema que está podendo atender essa programação mais alternativa, mais independente. com o ingresso barato ou muitas vezes com a entrada franca. A sessão do Homem Tendo Ser Morto vai ser com a entrada franca. Então, é importante, realmente é uma forma das pessoas retomarem a vida cultural da cidade, depois dessa tragédia que a gente viveu no mês de maio e que afetou todo mundo. E a gente precisa retomar. Muito obrigada, Marcos Mello, que é assessor da Cinemateca Capitólio, a gente já mostrou ali, no Girador de Caracteres, já estava na tela, de 27 de junho a 13 de julho, essa programação especial sobre a qual nós já conversamos. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Marcos. E vamos agora para a primeira apresentação musical do programa com a Jessie Jazz, hoje acompanhada pelo Iago Schaeffer. Ela se apresenta amanhã na Feira do Livro de Gravataí a partir das seis da tarde. Mas agora a gente vai de música, depois a gente conversa com ela. Você me diz para eu não ficar assim Mas eu só fico assim Porque você me deixa E como eu me deixo Ficar assim por você O meu amor parece não ter fim E o seu parece que não começou Então se eu me resolver Então se eu me resolver partir Voltar pra casa Você se sente só Se eu demonstrar O meu amor por ti Será que você começa a sentir Você me diz Pra eu não ficar assim Pra eu não ficar assim Mas eu só fico assim Então se eu me resolver Então se eu me resolver Então se eu me resolver partir Que coisa boa ainda Daqui a pouco tem mais É o meu amor por ti Espaço para a gente Espaço para usufruir Das mais diversas Linguagens artísticas Teatro, literatura Artes cênicas, música Assim é o Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre Conhecido por ser a sede Do Teatro Renascença O local foi um dos muitos Atingidos pela cheia do Guaíba Em maio E não tem data para reabrir Na fachada, cartazes de eventos cancelados. Por dentro, a escuridão. É como se o Centro Municipal de Cultura sentisse falta do público. A água atingiu o subsolo do prédio e alagou alguns espaços, como a parte mais baixa da Biblioteca Josué Guimarães. Cerca de 300 DVDs foram perdidos, além de móveis, computadores e livros que aguardavam distribuição. Mas como o térreo e o mezanino não foram inundados, os 40 mil livros para empréstimo e consulta que compõem o acervo não sofreram danos. A água subiu pelo subsolo até o Teatro Renascença. Ela atingiu o palco e chegou até a metade da plateia, ficando parada por aqui por cerca de uma semana. No palco, tábuas de madeira estufaram. As poltronas que não estragaram estão mofadas e o carpete precisa ser trocado. Um projeto de reforma do espaço já estava previsto antes da cheia. Um investimento de um milhão e meio de reais. O projeto era de uma elaboração bastante significativa. Era a troca de todas as poltronas por poltronas novas, a troca do carpete, a recuperação do maquinário, do teatro. Ou seja, essas partes que são mais significativas. A ideia agora é acelerar esse projeto. O que a gente ainda podia fazer com alguma calma, agora nós temos que fazer com mais agilidade. Obviamente com toda a cautela para se fazer o trabalho adequado. Mas agora ele se faz urgente. Enquanto isso, a limpeza não para. Como no caso da sala onde ficam os transformadores. Depois de seca, um técnico vai avaliar os equipamentos para que seja possível restabelecer a energia elétrica. Quando isso acontecer, a sala Álvaro Moreira, que não foi afetada, vai estar liberada para receber artistas e espetáculos. A gente teve perdas aqui que foram significativas. Mas acho que se destacar o impacto que isso tem para a sociedade. O impacto que tem para a produção cultural da cidade. Então assim, são alguns meses que a gente fica sem poder dar acesso ao Teatro Renascença. Obviamente que o outro teatro, logo se normalize a questão elétrica aqui do centro municipal, ele já passa a ser operado normalmente. A gente precisa ponderar esses dois aspectos das perdas. Uma pena. Estamos aí na torcida pela breve recuperação desse importante espaço da cultura aqui da capital. Agora a gente faz um pequeno intervalo. Volta rapidinho com a música da Jessie Jazz, um estante só. E a aprovação é permanecer e viciar, me viciar no fogo azul. A luz e nas estrelas me inspirar, soprar as nuvens que cobrem o sol. Ignorar todos os barulhos e as visões. Que assombrações, premonições, indícios de psicodelia nas minhas emoções. Confusas desse olhar, confusas desse olhar. 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 Uh, 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 uh. Maravilha! Você é de Sapucaia do Sul, não é? Passou boa parte da vida em Gravataí. Então, como está sendo participar dessa programação tão importante para a cidade? Está sendo muito legal, muito maravilhoso sempre poder fazer alguma coisa na minha cidade e depois de muito tempo. Eu já tinha feito bastante coisas em outras cidades e só agora que está rolando deu voltar para lá. E amanhã, na verdade, vou fazer o show solo. Vou botar de voz e guitarra ou voz e violão. E... Mas, mesmo assim, tem show com banda também na sexta-feira para quem quiser ver na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. E vai ser ali no Up Town, vai ser a última banda da noite, assim. E também é um evento solidário, então, para quem quiser fazer contribuições, apreciar a música, a arte daqui de Porto Alegre também. Eu vou estar lá, vai ter outros projetos. E, para essa semana, vai ser isso. Que bacana. E a cidade que vive esse momento da Feira do Livro, né? Que é um momento também de celebrar uma outra expressão, né? Que é a literatura. E tu participas também de outras atividades já no município. Tu também tiveste a oportunidade de participar de algumas ações do Sesc, né? Como é que tem sido essa interlocução com jovens talentos ali? Como é que tem sido para ti? A Lívia já abordou um pouquinho dessa retomada desse espaço. Mas uma cidade que é muito também interligada com Porto Alegre. Porque está aqui na região metropolitana. A gente tem essa troca entre os artistas. Como é que é isso para ti também? Eu acho que está sendo bem bacana. Porque dá para ver que está criando uma cena local de arte, né? E cultura lá na cidade. Então, tem muitos artistas que estão fazendo muitas coisas aqui em Porto Alegre. E levando esse reconhecimento para lá também. E aí as coisas estão acontecendo muito mais do que antes, assim. Eu posso ver. Eu imagino também que esteja acontecendo com outros artistas. E amanhã também é a inauguração também. A cidade está com reformas, né? E vai abrir uma rua coberta. Vai abrir um mercado público lá de gravataí que não tinha também. Então, está sendo um evento bem comemorativo, né? Apesar de tudo. E você está com novidades aí pela frente, não é? A gravação de dois singles. Como está esse trabalho? Está ficando maravilhoso. Ontem mesmo finalizou a gravação... Finalizei o clipe, enfim, em geral, assim. Com a produção de um single que vai ser baiano. Que vem por aí mais ou menos em setembro. E tem um outro clipe que já está pronto também. Uma outra canção minha que é a Famintos. Que também tem uma versão aqui na TVE fazendo ao vivo. Aí tem a versão agora que a gente vai lançar. A versão oficial com o clipe também. Está ficando pronto. Está quase lá. Daqui a pouco eu vou estar postando um monte de coisa para o pessoal fazer pré-save. E é legal. Então, já aproveitando que tu falaste, né? Que vai estar postando. Lembrar teu perfil no Instagram, né? Que é o arroba jessejazoficial underline, né? Já está ali na tela. O pessoal também pode acompanhar. E tem esse financiamento pelo Catarse. Conta um pouquinho mais como é que as pessoas podem participar. Como é que podem colaborar com esse projeto. É bem focinho, gente. Está na minha biografia do Instagram. Tem ali um monte de linkzinhos para vocês verem algumas coisinhas que tem sobre mim. E uma dessas coisinhas é esse link para vocês conhecerem a ideia do financiamento coletivo. Mesmo que eu esteja com informações ainda não atualizadas. Porque não deu para atualizar. O link está seguindo ali para fazer essa arrecadação. Por o mesmo motivo. Só mudou o lançamento. Que são agora dois singles. E antes era um EP. Agora são dois singles. E aí mais a divulgação dos dois. Então, é quase um EP também. E... E aí para setembro, né? Esse primeiro que o clipe já foi recém finalizado. Que tu disseste, né? E o próximo daí um pouquinho depois. O primeiro a sair é esse single agora de setembro. A princípio ali... E vai para as plataformas digitais. Isso. Vai fazer toda a distribuição ali clássica dos streamings. Isso. Vai estar em tudo que é lugar aí para vocês ouvirem. Legal. Você contou um pouco então dessas novidades. E desde 2021 você tem trilhado esse caminho, né? De carreira solo. Como tem sido? Quais são os desafios? O que tu pode contar para a gente sobre esse momento atual da tua carreira? Eu estou gostando bastante. Estou ficando bastante nervosa também porque está acontecendo bastante coisa que eu não era acostumada. Assim, né? A gente vai indo, né? Cada vez mais. É uma descoberta também, né? É um trilhar assim. Muitas descobertas. E eu estou gostando bastante, assim, porque dá um gás, assim, essas coisas positivas que acontecem com a gente artista porque, né? A arte é complicada para todo mundo, né? Fazer assim, mas, né? E a gente está sempre fazendo, sempre as pessoas estão gostando e a gente não para porque é gostoso. Para mim, pelo menos, eu gosto. Porque tem que fazer a gestão criativa, né? E a gestão da carreira, da administrativa também, né? Eu, como artista independente, estou tendo que fazer essas divisões de tarefas aí. Me organizar. Mas, está rolando, está rolando. Daqui a pouco a gente está com uma equipe fazendo tudo aí e já fica melhor a situação. Então, Música ao Entardecer com o Jazz e Jazz amanhã a partir das 6 horas da tarde, né? No Espaço Musical Mestre Ivan, ali na Rua Coberta. Recém inaugurada também dentro desse momento de celebração ali de Gravataí, né? Que está com a sua Feira do Livro também. Ativa uma boa oportunidade aí de vivenciar as várias expressões artísticas ali no município que é vizinho nosso aqui de Porto Alegre, né? Lembrando de novo, já estava lá na tela, mas para qualquer informação sobre os próximos singles, a agenda de shows da Jessie pelo arroba JessieJazzOficialUnderline. Jessie, Iago Schaeffer, muito obrigada pela presença aqui na Estação. Obrigada. E a gente vai encerrando mais uma edição do Estação Cultura. Só não esquece que às 10 da noite tem a nossa reapresentação. E você também pode conferir este e outros programas no YouTube da TVE. E para fechar, vamos com mais uma música da JessieJazz. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sei que vou querer dizer que eu passo o dia a pensar Em dar um jeito de te amar Sem doer quando Antes de descansar E antes de dormir também E quando eu vou chorar Sozinha do nada Começo a sorrir A vibe que a gente Sabe atingir Imagino com Um pouco mais De intimidade Seria gostoso demais Seria fofo demais Faz sentido Ou não faz Um pouco mais